Olá, boa tarde, mais uma vez começando Cartoleiros Brasil e chegamos à 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao meu lado esquerdo, Márcio Coelho. Boa tarde, Márcio. Tudo bem? Tranquilo? É nóis. Obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Cartoleiros Brasil e vamos lá para mais uma rodada em busca da mitagem perfeita. Mais uma vez, mais uma vez entre nós, nós três aqui, Luiz Boraschi. Meus parabéns, ganhou mais uma vez. Ele não ganhou? Está sortudo. Boa tarde, Luiz. Está numa fase, hein? Boa tarde. Que fase. Eu acho que no final de ano dele o churrasco vai ser só picanha. Só com dinheiro do Cartola. Só com dinheiro do Cartola? A maior parte do dinheiro é do Turtel. O Turtel ele leva sorte quando aposta comigo. Ah, é? Não ganhou uma até hoje. Não ganhei nenhuma. Gente, um grande abraço a você que está chegando aí. Obrigado pela audiência. Estamos ao vivo no Facebook. Se você quer ajudar a gente a escalar, pode começar a falar aí quem vai ser bom para a rodada. Pode deixar quantos pontos vocês fizeram aí também. E lembrando que no programa passado eu estava indo embora com o Luiz Boraschi. Ele fez uma aposta. Ganhou de novo. Eu tenho coragem de falar ao vivo, né? Eu perdi mais uma vez para ele. Eu estou revoltado. Ainda bem que o pessoal aqui paga eu bem para eu poder dar um pouquinho de dinheiro para ele, né? Não é, Luiz? Você e o Fernando Baiano, né? Os dois. Os dois experts. A gente é mais humilde. Eu não entendo muito, mas a gente fica ali e leva um pouco de sorte para poder ganhar de dois ídolos como vocês no Cartola, né? Fernando Baiano é um ícone. Um ícone. A hora que ele entrar na nossa live aqui, a gente vai bater um papo com ele. Tem áudio para a gente mostrar para ele. A gente vai brincar com a cara dele, na verdade, né? Mas vamos começar já falando da rodada, pessoal. Uma rodada que eu, particularmente, achei um pouco difícil para escalar, viu? Também achei. O que você achou? É que tem vários clássicos, né? Jogos equilibrados, né? Acho que o jogo mais fácil que tem é Corinthians e Palmeiras. E é isso? Ah, 3x0 Corinthians. Não quero saber. Não vem puxar mais minha mão, não. E você, qual o jogo mais fácil, Marcelo? Olha, eu vou te falar a verdade. Está bem complicado aqui. É. Eu acho que o Flamengo tem mais chance de ter um jogo fácil. Mesmo sendo contra o Bahia e o jogo vai ser no Maracanã, eu acho que o Flamengo tem mais chance de vencer. De vencer com um pouco mais de facilidade. Agora, os outros jogos aqui, sinceramente, tudo bem equilibrado. Complicado, né? Lembrando que sabadão, às 17 horas, começa a rodada. Tem início com Goiás e Santos. Eu, particularmente, já acho que o Goiás vai chegar aprontando para cima do Santos. O Goiás em casa está jogando muito isso. Se o Goiás tivesse jogado o campeonato inteiro em casa, já estava com mais de 100 pontos. Tem o Micael aí hoje ou não? É Micael? Ah, não sei. O Micael me decepcionou na última rodada. Decepcionou? 100 pontos? É, se o Goiás jogasse só em casa, ele já tinha mais de 100 pontos no campeonato. Ah, pai do céu. Mais 31 rodada só dá 93. Como que tinha mais de 100? É só juntei por baixo. Ah, por baixo? E se fosse por cima, então? Não. Ia longe, hein? Ele está com cara de não comer os salgadinhos ali, né? Não comi hoje. A menina está atrasada. Ah, está atrasada. E aí, você acha que é Goiás ou o Santos que leva a melhor? Empate. Empate? 2x2. 2x2. Tá bom. Palmeiras e Corinthians, o clássico que para o Brasil. O pessoal fala que é Flamengo e Fluminense, mas eu acho que a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians hoje é uma das maiores. Tanto que é que o Mano Popô é meio time, né? Contra o Vasco. Contra o Vasco lá. Rapaz, aquele campo do Vasco da Gama, acho que nem o Mirzinho Daniel está daquele jeito. Está feio. Está horrível, né? Você viu quem já está aqui? Fernando Nunes, ele chegou baiano. Eu tenho um áudio para mostrar aqui, só um minuto, produção. A gente chegou aqui e falou, assiste o programa, Fernando, já que apostamos eu, você e Luiz, eu falei, eu posso perder para o Luiz, mas para você não. Mas aí, olha o que ele falou aqui, vou colocar bem pertinho do microfone. Vamos lá? Ah, é, tem que aumentar o volume, porque a gente está em uma live. Estamos ao vivo, né? Olha lá, Fernandão. Isso aí, dois é ruim, eu deixei esses dois, os bobão. Dois bobão mesmo, mas acho que eu vou perder para dois é muito, não sei. Está aí, está devendo cem reais para o Luiz Borasque, tá bom? Não precisa passar hoje lá, né? Não. Apostamos de novo. Vamos apostar de novo? Vamos recuperar, vai. Preciso levar minha mulher para jantar. Olha lá, brinca com os caras. 200, mais 200 na rodada, vai dar 400, tá bom. Vai dar jantar bacana. Estou pegando uma dor de cabeça de fazer isso aqui, gente. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians, tem um histórico do Palmeiras em Malgo contra o Corinthians, mas essa rodada o Palmeiras vai ganhar. É, eu acho que... Vai ser fácil, não vai ser fácil não, vai ser 1x0, 2x1. Fala na série? Hã? Fala na série? Fala na série, o Palmeiras vai ganhar. Eu sinceramente acho que o Palmeiras é o favorito, mas o Corinthians vai engrossar o caldo. Não, igual eu falei, não, vai ser fácil. Saiu o técnico, os caras estão querendo comer o Palmeiras agora. Ah, tá bom. Eu particularmente não escalo ninguém nesse jogo, você escala? Eu escalo. Eu acho que ele vai escalar o Dudu, se eu estiver enganado. O jogo tá fácil, rapaz. É Corinthians. É 1x0, Danilo Avelar. Eu tava com ele, eu tirei. Isso é mais falso que Samambaia de Plata. Lembrando que eu acertei o vencedor do... Falei que o Ceará ganhava do Inter e o Ceará ganhou do Inter, né? Foi mesmo? Não, foi de 1x0, foi de 2. Foi de 2. Você sabe qual jogo vai transmitir aí? Daqui a pouquinho você vai falar o jogo que a rádio vai transmitir, tá bom? Tem aqui, ó, Cruzeiro... Ah, não, Inter. Inter e Fluminense. E aí? Sem comentários. Tomara que o Inter tinha uns 5x0 no Fluminense. Por que essa revolta? Tô bravo. O Fluminense não veio jogando nada, resolveu jogar ontem, né? Ontem resolveu jogar. Mas eu falei pra você no programa de terça que o Fluminense... Eu lembrei na hora, Borassi. Falei. Eu acho que o Borassi tava com a razão. Você viu, rapaz? Que o Fluminense ganharia mesmo no jogo do São Paulo. E o pior, dentro do Morumbi, né? São Paulo... E vai empatar com o Inter, que esse ponto é precioso pro Fru fugir da zona de rebaixamento. Eu ainda acho que queria que eu vejo o Fluminense rebaixado, mas pelo jeito... E vai ser, porque eu tô falando pra você, que vai cair um time grande, né? Ou Fluminense, ou Botafogo, ou Cruzeiro. Eu acho que cai Cruzeiro. O que você fala? Cruzeiro nunca caiu, né? Se eu não estiver enganado. Cruzeiro nunca foi baixado. Ah, cara, qualquer um cair aí pra mim, tá bom. Tá certo. Temos também São Paulo e Atlético Paranaense. Palmeiras e Corinthians será o jogo transmitido no sábado. Sabadão. Mas é, Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e Corinthians? Corinthians. Ah, faltou um N. Corinthians. Oh, louco, produção. Você deixa um cara desse nível brincar com você, que é qualificado? Aí tá de brincadeira, né? É... Como que ele fala do... Ele come o Zé estudo. O rei do... Quando não é plural, é o quê? Singular. Oh! Oh! Você é plural? Qual o coletivo de borboleta? Você é plural? Que isso, plural? Qual o coletivo de borboleta, já que você é inteligente? Eu não sou, rapaz. Se eu fosse inteligente, eu nem ia falar o que eu ia falar agora. É, eu sei. E vai ter aqui, ó. Esse jogo aqui, eu acho que vai ser um... Um fecha a tampa do caixão pro Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético Mineiro. O que você acha? Clássico é sempre complicado você opinar. Por mais que estejam situações opostas no campeonato... Que oposta? Não, o Atlético... O Atlético tá melhor na tabela que o Cruzeiro. É, porque ele é no seu último jogo, né? Se não ia estar 36 a 34. Mas mesmo assim, analisando a campanha... Eu acredito que o Cruzeiro tem mais vitórias nesse confronto. A produção pode tentar conseguir pra gente, pra nós ver, o confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Eu acredito que é uma margem bem maior do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ganhar com dois gols de vantagem. Três títulos brasileiros, né? O Cruzeiro, nesses últimos anos aí... O Atlético acabou de ser campeão brasileiro. Em Copa do Brasil... Não, porque o Cruzeiro ganhou três títulos. Por isso que eu acho que em confrontos com o Atlético, acho que o Cruzeiro leva vantagem. O Atlético não foi campeão brasileiro agora? Que brasileiro? Em 1971, quando começou, rapaz. Primeiro campeão brasileiro, o Atlético Mineiro. Quem venceu mais... Tá vendo, cara? Foi o Atlético Mineiro. Você tá vendo? Mas quatro, né? Foi quatro vitórias a mais aí. É, então tá bem balanceado. Quem marcou mais gols, tá um gol a mais aí. Nossa, tá bem balanceado. O Atlético ganha em tudo. O Atlético ganha em tudo? Ah, maior jejum, maior tabu. Ó, resumindo, o Cruzeiro aí tá deixando a desejar. Mas vai ganhar, saudade. São Paulo e Atlético Paranaense. Domingo Morumbi lotado. Como que eu gosto de ver o Morumbi lotado, hein? E aí? Olha, cara, não tá fazendo a diferença ultimamente, né? Eu acho que nem vai ser lotado, hein? Mas lógico que não. O Morumbi lotado tá aí com o pé atrás com o time, principalmente por causa desse último jogo. Muito protesto, né? Pedindo a saída. Mas foi a primeira derrota do São Paulo em casa? Foi a segunda, né? Sobre o comando do Fernando Henrique. Ah, sobre o Fernando Henrique. É sobre. Sobre o comando. Sobre. A primeira foi pro Goiás, né? Foi. Hã? Você lembra o jogo que o Tadeu fechou o gol, pegou o tenor ultimamente? Outro que você tinha falado também. Bela camisa. A sua também é muito bonita. Eu gostei da camisa. Lá dá. Lá liguei a camisa. Dá a DC Suzano. Da cantina DC? Bacana, cara. Obrigado pelo presente. Quem vai com essa camisa lá tem direito a um dia todo de comida e bebida grátis. Obrigado, Luizão. Eu acho que o São Paulo ganha, viu, gente? É um jogo difícil, mas eu acho que o São Paulo ganha porque o São Paulo vai começar a sentir uma pressão pelos torcedores pra ir pro... Não sei se isso vai ajudar ou vai atrapalhar. O Paraná tem um excelente elenco, hein, meu? É um dos melhores do Brasil. Parece que o Thiago já saiu, né, o Thiago Nunes já saiu do Atlético, né? Já saiu, já saiu. Tá um auxiliar... O auxiliar dele já. Já foi auxiliar do Fernando Diniz. Inclusive o clube atlético paranaense emitiu uma nota falando que foi uma... Traição. Criticou, né? Criticou o Corinthians e o Thiago, né? É, e em contrapartida, né, o nosso presidente, Andrés Chances, falou assim pra... E o que ele fez com a Ponte Preta, o que ele fez com o São Paulo, o Atlético, que pega jogador na base e não acerta, né? Não. Tá aí, é... Chumbo trocado. Rogério Silva, Márcio, que jogo feio do São Paulo, hein? Segue o líder. Fernando Nunes falou, vocês não sabem de nada. Tchau. Concordo com você, Rogério. Jogo feio não, jogo horrível. São Paulo tá decepcionando e o seu Flamengo tá lá, né? Mas vamos ver, né? Ganhou ontem no finalzinho. Então é uma esperança pro Palmeiras, né? E o primeiro tempo o Botafogo jogou muito mais do que o Flamengo. É, aquela história, é clássico, né? Ninguém esperava um Botafogo assim, né? Mas um abraço pro Rogério, valeu. Alguém escreveu aqui, a patroa, quem vem com essa camisa tem direito sim de lavar os pratos. O Matheus... O Matheus... Como que é o nome do time do Matheus que veio apresentar o programa com a gente? Critoles. Matheus do que o nome? Matheus Silva. Silva, tá? Já compartilhou aqui nossa transmissão. Muito obrigado e volte aqui, viu, Matheus? Volte a ajudar a gente a conduzir esse programa brilhante que deu vida depois que apareceu este ser, Luiz Boraschi. Fortaleza... Ah, não. Ia pro lado do Flamengo, gente. Flamengo e Bahia. Você acha que o Bahia vai atrapalhar a vida do Flamengo? Mas nem aqui, nem na China. E aí? Dois a um pro Bahia. Dois a um pro Bahia. Você tá sendo falso diante as câmeras, porque você escalou um monte de jogador do Flamengo. Dois a um pro Bahia. Ele tá sendo falso. Bahia, fora de casa. Deixa eu ver seu time. É, pode ver depois. Tá aí o papelzinho aqui. Tá aqui, papelzinho. Fernando, aí, Bahia, no. E aí, meu papelzinho. Rapaz. Não, não vou ver. Pera, eu vi o nome ali do jogador. Eu sou Pitardelli ali, deixa lá. Não fui de Dira que jogou ontem, não, né? Você viu que de Dira voltou a jogar ontem. Tá jogando bem, hein? Eu vi um cara ali que tem nome de craque, hein? É, né? Esse é bom, hein? Eu acho que o Flamengo ganha. Você acha, então, que o Bahia? Eu acho que o Bahia ganha. Fora de casa, o Bahia tá jogando bem. Flamengo vai ganhar esse jogo. Flamengo ganha. Então tá bom. Eu vou chamar o Marcio. Você quer apostar no Flamengo ou mais? Eu não aposto, cara. Eu não aposto mais. Ele não aposta. Eu não sou um cara de aposta. O quê? Você quer apostar só? Não, mas já apostamos essa rodada de novo. Eu, você e o Fernando Nunes. Manda um abraço pro grande corintiano Paulo Eduardo da Silva Lauto. Corintiano igual eu. Fortaleza e Ceará. Ah, eu gosto desse clássico, hein? Nossa, como que eu queria morar pra lá pra assistir esse clássico? Você quer ir pra comer tapioca? Também, hein? Também. Deve ser gostoso demais, né? Assistir Fortaleza e Ceará. Acho que Fortaleza ganha. Os dois estão bem próximos da tabela ali, né? Uma posição separam os dois. Eu acho que Fortaleza também tem tudo pra vencer a partida. E Romarinho vai imitar nessa rodada. Fortaleza tem uma torta. Romarinho, né? Você leu Romarinho aqui? Você tá ligeiro, hein? Não, porque era uma das minhas opções também no time. Eu venho fazendo uns bons jogos ultimamente. Não vinha bem depois. O Fortaleza tem, que aliás, tem uma torcida também muito apaixonada. Bonito de ver, né? Sim. Os times do Norte e Nordeste é bacana, né? Sim. Bacana. A Copa do Nordeste, quando você... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de achar alguns jogos, né? É, a Lampions, né? Lampions. É, muito bacana de você ver os torcedores, realmente. Grêmio vai até a Arena Condá, Chapecoense. O que vocês acham que pode acontecer? 3 a 0 pro Grêmio. O Grêmio não deu muita sorte com a Chape, né? Não levava. 3 a 0. Você acha que dessa vez vai? Fácil. Olha aí, hein? Fácil. Será que vamos seguir o Luiz Borás? O que você acha? Eu acho que é o Grêmio. É. O que ele falou? Ele falou que o Grêmio ganhou 3 a 0. Porque eu tava vendo aqui um recado, ele me chamou no privado aqui, gente, o Fernando Nunes. Viu, William, por algum acaso você ganhou alguma coisa? Cara, calma. Calma, gente, é amigo, cara. Mais de 15 anos. Calma. Calma. Prova com as atitudes, não com palavras. Ganha agora de mim nessa aula do cara. Não ganha mais de mim, Luiz. Eu não sou bom, mas eu tô levando sorte, igual ele. É mais ou menos igual ele, né? Não, ele tá melhor, ele tá muito sortudo. Rapaz, pergunta pro Ilha quanto que já foi só no segundo turno, já. Ele tem fé ainda que ele vai ganhar. CSA e Vasco, é isso? CSA. CSA e Vasco. 2 a 0 pro CSA. Você também? CSA tá no respiro. É o jogo que vai ver se ele vai ter alguma chance de fugir do rebaixamento. Se ele perder pro Vasco, ele já vai se juntar ao Havaí e ao Chapecoense. Fez um bom jogo contra o Grêmio, né? Entredeceu o jogo, o Grêmio teve dificuldade pra vencer. Aquele golzinho no finalzinho matou ele, né? Só que o nosso ídolo não jogou ontem, né? Se for pouco, o jogo contra o Vasco. Eu não sei o que se passou, o que se passa na cabeça do Mano Menezes. Tá certo que contra o Vasco, ele imaginou que o time dele reserva, ganharia, como ganhou no Vasco, quase empatou. Mas eu não sei, pra ele é mais importante ele ganhar o Clássico do que ele ter arriscado a perder ali pro Vasco. O Clássico é um campeonato à parte, todo mundo fala isso, né? E sem contar que a torcida do Palmeiras acha que ele é corintiano. Então ele quer mostrar resultado e outro. Ele quer meter uns 3 a 0 no Corinthians. Mas não vai conseguir não, hein? Vai conseguir não. Vou desligar o meu celular no dia desse Clássico. Esse aí é outro Clássico agora, né? Sim, senhor. Botafogo e Havaí? É, esse... Dá pra apostar em algum... Vai ser um jogo duro esse aí, hein? Duro de assistir. Rapaz, se o Botafogo jogar o que ele jogou ontem, ele atropela o Havaí. Se ele entrar com a determinação... Mas eu acho que depende muito do time, né? A determinação e a importância. Acho que você jogar contra um Flamengo... Puta, mas você observou os 4 últimos resultados do Flamengo? Sim, eu observei. Realmente caiu bastante. O Flamengo dá uma do CSA de 1 a 0. Ganhou ontem no último minuto de 1 a 0. O time tá cansado. É, mas e por que os outros times perceberam que é o time a ser batido e que um jogo contra o Flamengo, se você jogar bem e vencer o Flamengo, vai te dar moral. É que a turma tá marcando mais em cima, não tá deixando o Flamengo... Sim, eles perceberam que se você der espaço pro time, eles passam por cima. E outra, o Arrascaeta não tá 100% mais. Ele não jogou. Não jogou, nem jogou. Obrigado, viu? Isso é importante isso. Ele já vinha passando... Eu já tava mal, né? Aí o Arrascaeta não jogou? Ah, mas na liga todo mundo tinha ele, né? Dos 30, 26 tinha. Só não tinha quem não tinha dinheiro pra pôr ele. Do resto todo mundo tinha. Só levou azar. Mandou um abraço pra Fernanda Souza. Tá assistindo a gente lá do Mato Grosso, palmeirense. Só levou azar realmente quem tinha o Arrascaeta de capitão. Aí saiu no prejú. Aí saiu no prejú. Vamos escalar, pessoal? O que vocês acham? Está na hora? Começar com o Marcião. O Marcião vai escolher o goleiro hoje? Vai. O último foi eu pra goleiro. Mas o último foi eu, né? Vamos fazer um rodízio aí, né? Aonde? Aonde você quiser. Eu tô ganhando dinheiro seu mesmo. Já aproveita e paga. Passou no cartão. Ouviu, Baiano? Não, o Baiano a gente vai acumular. Não tá capilhando, não. Ele tá nervoso. Baiano, um grande abraço pra você aí. Todo o pessoal aí da Cairos, tá bom? Isso aí. Baiano, tenta pra dentro. O Everton do Palmeiras. Oh! Boa! Embora o Corinthians... A gente tem uma boa média, né? Eu acredito que é um jogo que ele vai bem. O Everton do Palmeiras. Muito bom. Eu vou do rapaz que me deu um prejuízo danado nessa rodada. Vou com ele de novo, na lateral. Dani Alves. Daniel Alves do São Paulo. Menos 3,90. Vou recuperar meu investimento. Eu vou de Rodrigo Caio, do Flamengo. Não, o senhor não tá prestando atenção no programa. O senhor tem que ir no outro lateral. Dá pra você prestar atenção? Não, não. Eu posso... Não, verdade. Hoje eu tô com a minha... Desculpe aqui, eu vou falar agora. Eu estou sem lateral nessa rodada. Eu não vou jogar com lateral. Pode algum de vocês escolher o lateral? Eu escolho outro lateral. Sabe por quê? Eu, essa rodada... Eu tô disputando uma liga, gente, que tá valendo um negócio chique aí, sabe? Dinheiro, né? E o que eu vou fazer? Eu vou tacar um time pra fazer 200 pontos. O baiano vai falar... Nossa! Nossa, isso nunca aconteceu na vida. Mas eu já tô falando em público aqui. Não ri, não. Vai lá. Eu só... É o trabalho que você ganha, liga. Eu vou pra te pagar. É? Caralho, eu acredito que o Goiás vença essa partida. Porém... Vai levar gol. É meio complicado. É, é isso que eu tô falando. Vai tomar gol. Então eu poderia colocar o Jefferson, mas pensando por esse lado de tomar gol, eu vou de... Didira. Não, Didira não dá, cara. Agora ficou uma dúvida danada aqui. Ah. É... Tá difícil, né? Vou de Celsinho. Celsinho. Quem que é esse? Quem entregou o João ontem, hein? Celsinho. O Argel ficou bravo com ele, hein? Celsinho. Rapaz. O Argel ficou bravo com ele ontem. Celsinho, tá aí. É, posso? Agora você pode. É? É. Eu começo com o zagueiro? É. Ó. Rodrigo Caio, como eu tinha dito, depois que foi pro São Paulo, pro Flamengo, depois que saiu de São Paulo, realmente tá mostrando qualidade nas suas jogadas. Eu vou... O meu... É um bom zagueiro, eu gosto dele. Segundo o Márcio Coelho, nosso experto de São Paulo, é o melhor zagueiro do Brasil. Arboleda. É mesmo. Rapaz, tá ficando... Do Brasil, eu não sei, mas do São Paulo, eu tenho certeza. A mesma concorrência que ele tem. Ah, Bruno Alves também tá indo bem, não tá ruim, né? Naquele gol que levou ontem? Não, aí sim. Eu falei assim, ele vinha bem, né? Pelo menos. Ah, vinha. É igual o goleiro, né? O Thiago. Michael, Kayane e Alice, grande março. Grande marcião. Flamengo quebrou as pernas nessa rodada. KKKK. Mas vamos de Flamengo de novo. Tá bom. Fernandinha Souza. O Márcio é corinthiano, hein? O Márcio é corinthiano fanático. Um abraço pra ele. Obrigado pela audiência, Márcio. Ah, tem mais uma corinthiana fanática aqui, ó. Fernanda Souza. Sai fora. Aqui é Corinthians. É nóis, mano. Você tinha falado do Palmeiras, né? Você gosta de ficar... Só pra provocar. É... Eu acho que vai ter muito jogador do Flamengo esse time aí. É eu? Sou eu, melhor dizendo. Sou eu ou o senhor? É o senhor. Pode ser o senhor. O senhor escalou ontem até agora. Não sei o que você vai fazer. Verdade, né? Rodrigo Lindoso. Oh, boa. Internacional. Boa, boa, boa. Gostou? Muito bom. Tá bom. Obrigado. Você que costuma criticar a minha... Não, isso é bom. Agora eu? Léo Senna, do Goiás. Léo, do céu. Tá ficando um time interessante esse, viu, gente? Falar a verdade pra vocês aí. Eu tenho uma sugestão aqui. Já que você colocou o Lindoso, vou trocar o lateral direito, então. Porque é o Celsinho do CSA. Não, é Inter, não. É Inter e Fluminense. Então esquece. Pode deixar, né? Pode deixar. Eu acho que você tomou seu remédio. Não, isso não. Não, eu tô pensando. É que a Erika não veio trabalhar hoje pra trazer doce pra ele. Você quer trocar? Não, pode seguir. Eu vou dar uma olhada melhor no lateral. Tá vendo? Ele tá estudando o lateral. Tá difícil aqui, cara. Não é, porque na verdade eu tô jogando sem lateral, aí eu compliquei. Passei a bola pra ele. Porque lateral pra essa rodada tá bem... Agora eu fui de Rodrigo Lindoso, você foi de... Léo Senna. Léo Senna. Agora é o ataque, é isso? O ataque com o nobre Márcio. Tá, vamos lá então começar com o atacante. Tá chato, hein, gente? Gabriel, Bruno Henrique e Cebolinha. Quer ver se é esse nosso ataque? Só falta. Tô doido pra colocar esse cara aqui, ó. Chama aí. Paolo Guerreiro. Chama o Aço. Bom jogador. Paolo Guerreiro. Paolo Guerreiro. Você viu que o Matheus Silva pediu pra colocar o Apodi de lateral, que ele é fã do Apodi. Apodi tá no CSA? Ele não viu o Apodi aqui, é verdade. Ele é um lateral meio centroavante, né? Pode ser, eu tinha pensado no Orejuela do Cruzeiro, mas vamos ver o Apodi. Como te chama? Orejuela. Ah. O seu Zé vai... Viu? Vamos lá. Chamou aí o Apodi. Eu acho o Apodi um ótimo jogador, cara. Gosto muito dele. Você gosta dele? Ah, pode ser, então. Ah, beleza. Você gosta dele. Quem que vai detar que ele escolheu o Guerreiro? Você. Pode ser você. Não, pode ser você. Eu quero fechar o time. Você, você, você. Você fechou o time? Para o ímpar. Para? Ímpar. Ganhei no para o ímpar, cara. Aí, agora escolhe. Não, eu ganhei e você... Ah, vem pra cima de mim. Diego Tardelli. Diego Tardelli. Diego Tardelli. Encontrou o caminho do gol. Já tomou no Guaraná junto. É, né? Muito tempo atrás. Lá, quando tinha o Rio Branco ainda. Vamos lá? Na Rui Barbosa ou na Cé de Náutica? Eu na Rui Barbosa. É, Fernando de Camargo, Bobo. Não, não é Rui Barbosa. Não, não é Rui Barbosa. Não, não é Rui Barbosa. Ele cheia, entendeu? Ó, nosso time vai ficar sem o principal artilheiro do campeonato. Vai ficar sem o Gabigol, porque eu vou colocar Bruno Henrique. Bruno Henrique. E vou deixar o Matheus escolher o capitão, gente. Tem o técnico ainda, né? Mas tinha que pedir pro Matheus, daí me luta atrás, hein? É. Mas o Pedro agora, quando nós vamos rolando. Enquanto escolhe o técnico, o Matheus vai escolher o nosso capitão. Pode ser? A Fernanda falou aqui, ó. Pedrinho. Que Fernando? Fernanda. Ah, Fernanda. Pedrinho do Corinthians? Ah, é um jogo meio difícil, viu? Quanto o Palmeiras? O Everton vai fazer defesa lá, não vai conseguir. Felizmente essa rodada aí, acho que vai ser a vitória do Palmeiras. Certo de torcer pro empate. São Paulinho torcendo pro Palmeiras? Não, estão torcendo pro empate, na verdade. Mas na realidade, com a base do São Paulo, é bom que o Palmeiras ganha mesmo. Vai deixar o Corinthians mais pra trás. Não que é bom, né? Torcer pro Palmeiras e o Corinthians, né? Não. Não faça assim, você torce pro Corinthians não ganhar. É isso. É? É. Então tá bom. Não, eu não sou assim não, gente. Eu sou totalmente imparcial. Temos quantos jogadores do Flamengo no time, ó? Temos o... Três, né? Rodrigo Caio, o Arão e o Bruno Henrique. Ah, por mim, se tivesse dinheiro, colocava aí ou do Inter ou o técnico do Flamengo. O que vocês acham? Mandaram uma mensagem pra vocês, ó. Bruno Henrique de capitão, ó. Nosso amigo mandou. Quem? Foi o Matheus? Matheus. Manda ver. Aí, por falta, a gente escolheu o técnico depois. A gente vê quem já é o técnico, então. Você quer escolher aí ou o Boraski? Eu? Vamos ver, cara. Você que é o... Renato Gaúcho. Olha, pegou o do Grêmio, só pra contrariar, gente. Ô, mim, difícil de... Você tem alguma dúvida do Grêmio, vai ganhar bem da Chapecoense? Pior que tenho. Aposta na Chapecoense. Ganhar bem, bem, bem é o quê? Pra você... 3 a 0. Não levar gol e fazer 3 gol. Não ganha. O jogador já faz 9 pontos. Não ganha de 3 a 0 da Chape. Não? Eu dou um gol de vantagem pra Chape. Não vai ganhar. Vai? Não. Não? Eu não aposto mais. Eu sou um cara que... Você não apostou essa semana de novo? Não, eu não gosto de apostar. Então, vamos, Renato Gaúcho e Capitão. Bruno Henrique, tá aí o time na tela. Passando o time na tela aí, galera. O Everton do Palmeiras. Fala. O Borasco é do contra. Ele é, ele gosta. Ah, domingo depois que passar os jogos, você vai ver lá se eu não acerto quase tudo. Pergunta pros 3, quem tá liderando a liga entre nós 3? Quem tem mais pontos? Não vi ainda, não disse nem. Sou eu. No primeiro mata-mata, primeiro turno, quem foi o campeão? Você, Borasco. Você é o campeão. E nós 3, no segundo turno, que nós estamos na mesma liga, quem continua no mata-mata? Você. O Tão. É o melhor. Ele é o cara. Pessoal, vamos passar o WhatsApp dele aqui, se vocês quiserem pedir escalação, ele passa pro WhatsApp, é 9. Tô brincando, gente. Vamos lá. Passar o time aqui na tela, vai lá. O Everton do Palmeiras. Dani Alves do São Paulo. Eu não enxergo. Apodi do CSA. O Mr. Magu aqui é difícil. Rodrigo Caio. É, vocês brinham. Ah, Boleda. O Rodrigo Lindoso. Não, o Paulo Ilha Arão. Léo Senna do Goiás. Paolo Guerreiro do Inter. O centroavante mais bonito que tem, segundo o Josué, nosso produtor-diretor, Diego Tardelli. Bruno Henrique, nosso capitão da rodada. Por que você deu risadinha? Josué nunca falou isso pra você. Que encosta. Eu duvido que ele falaria isso. Eu duvido. O dia ele tava até fazendo... Você chegou a ver a matéria que ele fez sobre as cobras, Josué? Eu vi. Não viu? Eu vi. Você viu? Eu vi. Parabéns. Ficou o populamento que eu não conheci como jogador. Calma! Não fala, vai. Renato Gaúcho, treinador. É, ele... Como é isso? Só rir. Ele às vezes esquece que tá falando pra mais de 50 mil pessoas acessando aí. O Brasil inteiro, né? É, o mundo todo. Tem Mato Grosso, Paraná, São Paulo. Porque as pessoas podem ouvir e querem ouvir. Fala os seis números da Mega Sena, então, hein? Rapaz, eu jogo os mesmos números sempre. 4, 6, 10, 25, 32, 47. Nunca ganhei. Eu jogo toda semana. Pessoal, lembrando que quem... Que, que, que. Jogo da TV, da rádio, ao vivo. Palmeiras e Corinthians no sábado. Palmeiras e Corinthians, sabadão. Ó, deixa eu só dar. A partir das seis e meia, é isso? Sete horas? A partir das sete horas. Não. Dezenove horas. Por favor. Sete horas da noite, gente. Tá bom. Ó, lembrando que o primeiro, segundo e o terceiro colocado deste campeonato vai ganhar um troféu aí. Isso aí. Né? É um troféu. Pro campeão. Bacana. Pro segundo e pro terceiro colocado. Os três melhores, né? O Luís não vai chegar nem perto. E o campeão da liga tem direitas aí pra jantar com o nosso nobre âncora, o Ilha Turtera. E o Ilha vai pagar a janta pra ele. Na liga de cela. Na DC Suzano. É. Tá bom? Combinado. Pessoal, um grande abraço pra todo mundo. Eu tô ficando por aqui. Obrigado, galera, pelo dia. Um abraço pra todos e até semana que vem. Eu tô com fome. Hoje eu quero agradecer meu amigo Fernando Baiano pelos cem reais que eu vou sair pra comer um lanchinho hoje com a dona Jo. Muito obrigado, Fernando Baiano. Segundo a gente conversamos de novo ou novamente. Falou isso daí. Até mais, galera. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E compartilha aí que a gente tá numa vibe legal, hein? Valeu. Valeu. Tchau pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.